Nossa, eu venho engolando de reflito tão rápido aqui que eu acho que quase me fez mal. Tá, gurizada, a primeira entrega tá feita. Depois de muita enrolação, cheguei aqui, já tinha um caminhão pra descarregar. Aí aqui a batida. Aí, graças a Deus, meu Deus. Agora é meio dia e meio. E lá na outra entreguinha, outra entreguinha em Guarudas. Sorte que na outra é mais desenroladinha. Lá na Patué, paletizada. Descarrega na empilhadeira. Aí é mais desenrolada. Ó, meu almoço hoje vai ser uma passatempo. Porque não vai dar tempo de almoçar. Tem que descarregar e ir correndo lá pra Itapecebico lá pra carregar a cerveja. Tô lascado. Não vai dar tempo de almoço hoje. Então vai dar tempo de almoço hoje. Você tem que de novo melhor, olha a passatempo. É bom. Como é que tá calor? O GPS tá dizendo que vai chegar lá duas horas da tarde Ai, olha a porra Travessa Paulista Nunca tinha vindo aqui Primeira vez Pesão até A carga agora foi dianteira pra caramba Tirei cinco pallets lá atrás Tirei cinco pallets Tirei sombrinha pra esticar na rede e dormir a tarde toda Nossa senhora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Estamos indo lá fazer o carregamento Tirei a GoPro da caixinha dela porque ela tava dando erro no cartão Então, vamos colocar de novo Agora tá no night Agora é só botar nas aspas Vou botar pra firmar aqui, ó Vamos ver se ficou filmando certinho Show de bola Olha o barulho, ele vai carregar o carro Não, olha o barulho Só queria achar aqueles carinha vendendo Coca-Cola aí pra dar uma foca bem tomada, porque o calor tá te matando, cê tá deus. Agora são três e trinta e cinco, vinte e quatro. Legal, as quatro horas, quatro um pouquinho de certo lá no baleirinho, vai dar filé ainda, só o olho. Vai lá botar pra carregar e amarrar e amarrar na banda. Embararar só em casa. Eu nesse meio de três essa semana, vou botar pra pasturar. Tava pagando uma multa ali de, que eu tinha, ó, descrito, que nem de Garcia. Tava pagando uma multa ali de quatro mil reais, quatro e seiscentos, mano. O tio eu levei lá no, ali em Tapecerica da Serra, ali na Pamba, ali no lugar que nós descarrega. Uma multa, que daí tipo lá onde descarrega, tipo, é, como é que eu vou dizer? É duas vias assim, ó. Só que é uma que vai e uma que vem. E daí, no estacionamento deles lá, não tava tendo vaga pra botar o caminhão. Daí quando eu cheguei, já tinha uns três caminhões na pista, assim, na beirada da pista. E daí eu peguei, botei atrás. E daí eu fiquei esperando lá na, na frente da portaria ele chamar. Porque ele chamava, chama pro interfone. E daí, nisso, chegou a polícia lá e chegou uma coisa arada. Daí, tirei a guinchar caminhão e pá. E daí eu tava lá em cima. Daí quando eu fui lá embaixo, já tava aquela muvuca toda. Daí eu fui lá e falei com o guarda. Daí o guarda falou que se não eu tirasse caminhão eu ia guinchar. E aí eu perguntei pra eles, dai, se eu tirar o caminhão você vai multar? Ele falou, não, não vou. E aí eu peguei, tirei o caminhão, meti o louco e eu entrei lá dentro da forma. E daí, depois veio uma multa lá de, de, de quatro mil e seiscentos reais. Eles me ligaram na multa que eu tava obstruindo a passagem das viaturas. Porque antes ali um pouquinho tinha um presídio. Um presídio ali, mas tipo, não tava trancando as ruas nada. Daí, aí eu nem ia pagar essa multa, nem ia pagar o março. Só que daí, tipo, eu assinei a multa lá, porque daí o caminhão é nome de empresa. Daí, se não assinar a multa, ela multiplica, né? Daí a multa ia virar dez mil reais, quase. Daí eu assinei a multa, mas Renata mandou, só fiz no finalzinho do ano. E não deu tempo de chegar no Detran pra eles botar o ponto na minha carteira. Aí a multa duplicou, ficou dez mil reais. Eu falei, não, desde que eu pago a metade desse pagamento. Eu tava pagando mil pela por semana. Aí, paguei no meio de cinco, a gente faltou seiscentos pila só. E aí, só o outro. Agora eu quero trabalhar e pagar mil mil por semana, né? Tava a falta de ter uma parcela de um caminhão. Eu conseguiria pagar um caminhão só na comissão. Tá bom? É só, vou comprar um caminhão aí, vou trabalhar empregado e pagar a cena da comissão. É só o outro. E aí, ó. E aí, ó. O carro tá carregado, amarradinho, pá. Vou fazer um ar pra dar. Esse caminhão tá estranho, ele tá falhando. O meu pneu tá murcho. Tem que enfrente. Nossa, vai bem longe. Tá ferrado, seus braços. Olha aí. Olha lá, mas não me entrei um quanto a enfrente. E além de tudo está torto ainda para lá, não sei se foi no Pará, achei que não cavalou alguma coisa, por nada, foi pouco volta para o lugar, aí esse pneu assim, montado assim, só que me falta misturar um pneu da dianteira para mim me matar ainda, aí deu boa, aí dá fila, ai a Deus que anda errada, aí para mudar, E aí E aí E aí E aí E aí E aí E hoje eu fui lá arrumar o bico que estava trancado, aí no fim parece que tem outro trancado ainda, E aí O barulho, o barulho está o mesmo E aí E aí E aí E hoje eu não gravei nada o dia todo, olha, estou numa depressão, num desânimo, tô com vontade de parar de viajar, E aí 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 Com essa noite mesmo, olha, hoje o dia todo, também também desanimado não dá vontade de fazer nada só ficar dormindo, dormindo agora tipo ó, Agora é dez e quinze. Uma hora desce, saindo aqui da Jaraucária carregada. O cara tem que passar em casa, manifestar ainda. Nossa, esse caminhão não tá engatando a segunda, engatando o que é. O cara passar em casa, manifestar, tem que tirar os paletes de cima. Pra ir viajar já vai dar meia noite público. Aí o cara já sai de casa desanimado, né? Mas desanimado com força. Eu vou sair de casa, vou parar no primeiro posto lá na Costa Brava e vou dormir até amanhã de manhã. E amanhã de manhã eu vou... Tô indo pra Itacoaco e Setúbal. Lá pra Itacoaco e Setúbal. Carregada ele deve. E... E... E eu vou ir só pra quinta lá. Amanhã é quarta já. O cara já acabou que já é quarta. Aí eu vou bem de boa, dormir a noite toda. Obrigado, eu tô bem desanimado. Uma depressão, bateu forte. Vontade de parar de viajar, vontade de ir embora, vontade de não fazer nada. Vontade de sumir. Não sei se vocês acontecem isso também, mas olha o erro. Fazia tempo que não dava isso. Agora parece que veio com força. Tá dando toda semana, toda semana, toda semana. Toda semana bate sua depressão. Vontade de subir, vontade de ficar só deitado, dormindo. Não dá vontade de fazer nada. Pra acabar. Ai, mas vamos à luta, né? A batidinha ainda continua. Não sei se não é outro bico trancando. Mas isso ainda. Não. Não sei se não. 5 5 5 6 5 5 6 9 constáticamente aqui 11 9